A Universidade Federal do Pará, território do Fórum Social Mundial, com Laís e Santos. Laís, mais de 600 atividades acontecendo. Como é que fica o deslocamento dessa gente toda aí, entre os territórios, entre UFRA e UFPA? Deslocamento super complicado, Salomão. O congestionamento é grande nas avenidas Perimetral e também na Bernardo Saião, que dá acesso aqui ao UFPA. Hoje nós ficamos presos no engarrafamento de novo. O Salomão deu vontade de descer do carro da TV e pegar uma bicitaxi, que é um transporte alternativo, que está sendo oferecido entre os dois territórios, a UFRA e a UFPA. Transporte alternativo, não polui o meio ambiente e custa apenas R$ 2,00. Agora, Salomão, essa movimentação toda do trânsito não é só durante o dia, não. Durante a noite também o sufoco é grande, como nós vamos ver agora na reportagem. Se o ônibus para, o trânsito para junto, não há acostamento e é preciso esperar toda essa fila conseguir um lugar. Uma complicação a mais no trânsito, já bastante lento, com tantos veículos assim. A Avenida Perimetral é o principal acesso às universidades onde acontece o Fórum Social Mundial. Os agentes da Companhia Municipal de Transporte tiveram bastante trabalho. O motorista e os participantes do evento, paciência, nas paradas lotadas, muita reclamação. Estou mais de 45 minutos esperando. Esperar uma coisa melhor, transporte melhor, poucos ônibus. Perdi todas as atividades, porque demorou duas horas para chegar aqui, do alojamento até a UFRA. E o ônibus acabou de passar, é lotado, não dá para pegar. O jeito então é apelar para a bondade de alguém. Outros procuraram apoio nas próprias pernas. Não tem condições de pegar o transporte, com esse trânsito louco que está. É preferível ir andar, chegar mais rápido. Mas nada abalou o bom humor de alguns participantes. Ou a crença de que tudo tem dois lados. É ruim para uma parte e boa em outra também, né? O senhor está faturando? É, está quebrando galhozinho. Continua a confusão na Avenida Perimetral, em Belém, por conta do Fórum Social Mundial. Trafegar na principal via de acesso à UFRA e ao FPA, sedes do evento, é exercício de paciência. Paciência de joão o cara tem que ter. Além do congestionamento, vandalismo. Olha o que aconteceu com o carro de reportagem da TV Record. Vamos ver. O trânsito na Avenida Perimetral ficou congestionado. Os guardas da Companhia de Transportes de Belém tentavam organizar a passagem dos carros em frente ao portão de entrada da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Tumulto também para entrar na instituição que sedia o Fórum Social Mundial. Está difícil. E está complicado ficar andando de carro aqui. Desde lá da entrada da Federal, está super lotado. Muito engarrafamento. E a confusão também se estendeu à imprensa. Nossa equipe havia saído para fazer uma matéria e quando nós retornamos para o carro, encontramos o veículo assim, com o vidro traseiro quebrado e a placa arrancada. E aí, vai dizer que é gente no fórum? É porque também tem uns garotos, os menores delinquentes, que estão pintando o rosto para parecer garotos indígenas e as pessoas incautas acabam sendo assaltadas por esses moleques de rua, né? Por esses... Bom, daqui a pouco os direitos humanos vêm em cima, né? Na manhã de hoje...